Projeto 66, episódio 41, hoje dia 10, 10 de fevereiro de 2024, tudo bem? Por aí, espero que sim, porque aqui é tudo ótimo e é só, sombra ok, sol, amigo, o sol queima, o sol queima, como eu falei nos stories do Instagram, pra você que não me segue no Instagram, me siga no Instagram, tem conteúdo lá também, tá? Enquanto aqui é no mínimo um dia, um dia não, um vídeo longo por dia, no mínimo, lá são vários vídeos curtos ao longo do dia, tô mostrando um pouco mais da nossa vida, um pouco mais do meu trabalho lá no Instagram, porém, continue acompanhando o Projeto 366. Coloca aqui o braço aqui, ó, caraca velho, o sol aqui, é dia aqui praticamente até 8 da noite, tá? E esse horário, entre 2 e 3 da tarde, é o horário que o sol bate mais forte, quando tem sol, é lógico, né? Estamos em Melbourne. E aqui, onde estamos? Aqui no National Restored. Aí, ó. E o que estamos fazendo aqui, né? Perdidos. Esse bairro aqui é mais ou menos 40 minutos de Bruce Wick West. E o que estamos fazendo aqui? É grande, velho. É grande demais o bagulho. Luana perdida ali, ó. A Luana encontrou no Facebook, né? No Marketplace do Facebook. Um sofá que ela tanto sonha, lógico, segundo a mão, lógico, usado. Porém, um sofá aqui novo, que... 1.500. 1.500, o cara tá vendendo aqui, lógico. Umas marcas de uso, algumas marcas do tempo, porém, ainda novo, né? Ainda novo e por metade do preço. Então, já temos o sofá. Que nem eu falei no Instagram, né? E tô editando um vídeo aí, do dia que a gente visitou a IKEA. A IKEA, pra vocês terem uma noção, é um... Tipo um toque-stoque do Brasil. Uma loja de móveis. Uma das maiores aí da Austrália. Quiçá, quiçá a maior da Austrália. Então, a gente foi lá semana passada. A gente viajou muito dos móveis que tem lá. E a gente fez uma lista do que a gente precisa. Então, chegando em casa, fizemos a lista com os valores. Quanto que a gente iria gastar, mais ou menos. E ao longo dessa semana, dessa semana, última semana, próxima semana, a gente tá verificando alguns itens semelhantes usados no Facebook. No Marketplace no Facebook. Vai que a gente encontra alguma coisa ali por metade do preço. Um terço do preço. Enfim, importante também, né? Economizar. O único ponto é o quê? Itens que cabem no carro, né, Luana? Itens que cabem no carro. Como, por exemplo, acabamos de pegar dois bed sides por metade do preço. Tá aqui. Dois bed sides que a Luana encontrou por metade do preço. Isso aí, ó. Já tá aqui. Tem que caber no carro. E se não couber no carro... Isso aqui é nosso, né, Luana? Não é dos cortes de visita, né? Esse é nosso. Então, dois bed sides aí pra gente. A Luana encontrou por metade do preço. E, enfim, vamos ver a Luana. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui próximo. Se não, a gente segue a nossa vida e vai descansar. Hoje, pela manhã, Luana, como essa mulher maravilhosa, já fez o nosso rango. A minha marmita da próxima semana. Já tenho comida, já tenho almoço pra próxima semana. E, ontem, comentei com vocês que tava uma briga, né, da Luana que é uma imobiliária. No fim, a Luana saiu vencedora, né? Só 150 dólares que eles vão cobrar desse lease transfer. Já tá aprovado. Notícia boa. Compartilhar com vocês. Já tá aprovado o novo... O cara ali, o casal, que vai ficar com a casa. Que, né, era um ponto aí que a gente tava bem preocupado. Então, já tá aprovado. O segundo ponto de atenção era esse valor. Então, o valor foi definido. Porém, não é apenas 150. A imobiliária pede três dias que a gente fique fora da casa. Então, vai ficar ali por volta de 350 dólares. Porém, é isso. Tá? É isso. A gente já sabe o quanto que a gente pode gastar. O quanto que a gente pode gastar com os móveis. E... E é isso. Sabadão, duas e meia da tarde. Fala alguma coisa, Luana. Fala. Não. Luana não gosta de participar. Tá? Participa quando é obrigada. Hoje ela não é obrigada a participar. E é isso, pessoal. O que mais aí? Vamos seguir atrás dos móveis. E em duas semanas a gente muda pra nossa nova casa. E... Vai ser uma felicidade, gente. Nesses dias aí. Como vai? Tudo bem? Não, não. Eu filmo... Eu filmo myself. Eu tô fazendo vlog, não se preocupe. Então, é isso. Em duas semanas a gente muda. Dá um oi. Dá um oi. Izagu do ano. Então, em duas semanas a gente muda pra nova casa. E vocês acompanharam muito mais aí dessa mudança. Tá? Então, é isso. Esse é o Projeto 366, episódio 41. Espero que você esteja gostando. Tá? E... Cristiano, né? Cristiano é o nome da fera. Muito obrigado, Cristiano. Que ele assiste todos os meus vídeos. Ele até lembrou o dia lá que... Eu fui roubado. Fiz um vídeo aí no canal. Tá? Fui furtado. E no dia que eu comecei a perceber que faltou algumas coisas no meu carro. Foi... A primeira coisa que eu percebi foi um dólar. Tá? E o Cristiano mandou esses dias ali no vídeo que eu fiz. Falou... Cara, eu lembrei que você comentou sobre esse um dólar. Então, obrigado, Cristiano, por ter... Por estar assistindo todos esses vídeos aí. É... E... Enfim. Muito obrigado. É isso, Luana. Já puta da vida ali. Olha lá. Putaça, porque tá calor. E é isso. Temos que... Que... Ela podia ficar aqui fora. Na sombrinha. Não quer. Mas, enfim. Tiago Ander Mendes on Projeto 366, episódio 41. Keep watching. See you tomorrow, guys. Bye. Bye now.